Alô você, bom dia senhoras e senhores, mais um dia aqui nesse lugar lindo, o melhor lugar do mundo, Copacabana, vou mostrar para vocês hoje um conjugado aqui, muito bem acabado, olha o detalhe das tomadinhas, esse banheiro está lindo gente, a obra foi feita completa, ali tem um vazamento ali, aquilo ali é só você apertar e limpar, box blindex, pia em mármore, aqui dentro tem um tanque, para poder lavar roupa, aqui em cima, um varal, para poder estender, o apartamento está sensacional, esse apartamento é para investidor, com certeza, você vai ganhar dinheiro aqui com temporada, uma cozinha muito bem acabada em mármore, o fogão já na bancada, para você receber sua família, seus amigos, fazer seus quitutes, aqui na parede também tem um gancho, para você poder colocar uma rede, Ficou interessado? Gostou? Liga para esse telefone que está aí na tela aí e vamos marcar a visita, vai ser uma honra para mim poder te atender, até a próxima gente, tchau tchau!